Tiago Mendes Largue é um carioca de 42 anos de idade que chega pra ser braço direito de Lázaro no Corinthians. Mas quem é esse jovem auxiliar técnico? Fica aí que eu vou te explicar um pouco mais. Largue começou a sua carreira no ano de 2011, formado em Educação Física e chegou pra ser analista de desempenho do Botafogo. Em 2013 ele foi convidado pelo Parreira pra ser um dos assistentes do Filipão na Copa do Mundo. Depois ele foi pra Europa e fez um estágio com o Pepe Goiagiola. Em 2016 ele volta ao Brasil integrante da Comissão Técnica de Oswaldo de Oliveira, trabalhando primeiro no esporte e depois no Corinthians. Continuando com o Oswaldo de Oliveira, o Tiago Largue vai pro Atlético Mineiro e fica lá como auxiliar técnico do clube. Em 9 de fevereiro de 2018, após a queda de Oswaldo de Oliveira, o Tiago Largue chega como treinador do Atlético, onde ficou até 17 de outubro de 2018, quando foi substituído por Leverko. Pelo galo ele fez 31 jogos com uma média de 1.52 por partida. E a formação que ele usava na maior parte dos seus jogos é essa aqui que você pode ver. Depois disso, no dia 21 de agosto de 2020, mais ou menos quase 2 anos parado nesse sentido, ele foi contratado como treinador do Goiás. Porém, ele ficou por apenas 6 jogos com uma média de 0.83 pontos. E o que a principal formação dele você pode ver aí também. Bom, após 38 dias ele foi demitido e desde então não trabalhou por nenhum outro clube, sendo contratado em 5 de dezembro como treinador e auxiliar técnico do Corinthians até o final de 2023. Ele é um treinador aí que tem a licença UEFA PRO. Pode lembrar que ele era um treinador interino e a maior parte da sua carreira foi totalmente como interino. Ele ficou pouquíssimo tempo como treinador. Eu acho que é importante. Sempre que eu tenho tempo disponível em casa eu estou lendo alguma coisa, literatura de futebol, sempre ligado ao futebol. Talvez médico. É, é. Talvez médico é uma possibilidade, sim. É uma coisa da área de saúde, eu acho. É um leque bem grande também. Mas o futebol sempre foi mais forte, sempre foi bem direcionado. Então, eu sou um cara bastante reservado, tanto pela parte do meu avô, da minha família, assim. São pessoas mais reservadas. Mas aí, o que você acha do Thiago Laird? O que você acha do estilo de jogo dele que eu estou mostrando aqui? Deixa aí a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians! A gente se vê no próximo vídeo.